Olha, é difícil falar sobre essa situação, mas infelizmente houve a morte da ex-jogadora de vôlei, a Valesca, que é associada a uma suspeita ainda de suicídio. E presta atenção até o final, porque eu tenho que conversar com vocês. Seja você que já teve um pensamento de suicida ou não. Primeiro explicar melhor a situação dela, pelo que foi divulgado, ela caiu do 17º andar. E foi encontrada na varanda do apartamento do 1º andar pela gestora do edifício. A polícia foi acionada e ao chegar ao local realizou tentativas de reanimação dela, mas infelizmente ela já estava falecida. A Val, como ela era conhecida no meio do vôlei, ela era uma jogadora muito reconhecida, porque ela teve diversas conquistas, se você não se recorda. Ela foi campeã olímpica, então medalha de ouro, em Pequim, 2008. E também participou do grupo que ganhou a medalha de bronze em Sydney, no ano de 2000. Mas vamos falar um pouco mais sobre o suicídio, porque é o mês, o setembro amarelo, associado ao tema, para trazer mais alertas. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, todos os anos mais pessoas morrem por suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou até guerras e mesmo homicídios. Sendo que a cada cem mortes relatadas, nós temos uma morte que ocorre por suicídio. É muita gente que vem tirando a sua vida, né? Eu queria deixar uma frase forte, mas tenho ainda outras explicações para passar. Pense sempre que a vida é a melhor escolha, tá? Em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. 700 mil é muita coisa. Sem contar, ou sem constar até, com os casos subnotificados. Tem muita gente que nem é colocada dentro dessa contagem. E com isso, estima-se que mais de um milhão de pessoas faleceram por decorrência do suicídio. A OMS ainda coloca que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É muita coisa, é muito triste isso. É muito. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Assim, em média, 38 pessoas no Brasil cometem suicídio por dia, fora aqueles que não são notificados. Então já deixa o seu like, porque ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E presta atenção, quase 100% dos casos de suicídio são relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Então, muita atenção, que eu vou te falar quais são as principais causas do suicídio. Mais uma vez, deixa o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Contribui, tá? As principais causas são depressão, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de personalidade, abuso de drogas e álcool. E fique atento, então, a pessoas que estão demonstrando sintomas associados a essas complicações. Dessa forma, a maioria dos casos poderiam ter sido evitados se essas pessoas tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico, psicológico, com informações de qualidade, sabe? E o papel do Setembro Amarelo é oferecer, falar sobre esse tema com embasamento, com informações de qualidade para ajudar quem precisa. As taxas de mortes por suicídio no Brasil variam entre as regiões e entre homens e mulheres, sendo que os homens são duas vezes mais acometidos de suicídio do que as mulheres por aqui. E todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância de buscar ajuda na prevenção do suicídio. Tema que ainda é visto como um tabu. Muita gente ainda acha que ansiedade é frescura, que depressão é frescura, mas quem está falando isso não sabe de nada. É importante falarmos mais sobre o assunto para que aqueles que estejam passando por momentos difíceis busquem ajuda. E entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Então, mais uma vez, peço, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação que a gente possa aproveitar esse momento triste, mas para gerar esclarecimento e ajudar outras pessoas que estão aí passando por dificuldades parecidas. Descanse em paz, Valesca! Descanse em paz, Valesca!